Fala galerinha, beleza? Tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês De reações Na verdade eu tô reagindo Ao vídeo do Rob Dlander Clash Ele acabou de postar esse vídeo Que ó Na verdade faz uma semana E eu tô assistindo hoje Mas vamos assistir Então bora lá E fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo aqui do canal Ele tá chegando Lembrando o Rob Dlander Clash Se você estiver assistindo o vídeo Eu não tô copiando não, tá? Eu só tô reagindo Meu primeiro vídeo De reagir Tá, Rob? Eu não tô querendo copiar Se você é youtuber Quer aparecer aqui no canal Quer ser divulgado Porque todos os inscritos Que me mandaram Link do canal dele Com o vídeo Eu já Beleza? Se você quer aparecer aqui no canal Também quer ter o seu vídeo aqui Na descrição É só você enviar pra mim No meu Instagram Sim O meu Instagram Tá aí nos comentários Beleza? Só clicar aí no link Do Instagram aí Que você vai diretamente Pro meu Instagram E manda lá no direct Manda mensagem pra mim Lá com o seu link Do canal Beleza? Então galera Segue aí Ó O campeonato Como que vai funcionar Vocês têm que Nato Beleza? Obrigado Show de bola Valeu, Matheus Sai daí, Matheus Eu sou rico Meu Deus Mano Não tô acreditando nisso, velho Não tô acreditando nisso, velho Mano Que que é isso, velho Mano Mano Cês tão Que que tá P*** com vocês, velho Ai, Deus Mano Que que é isso, velho Salve, Augusto Pô, se der Se eu me tirar pinta Eu tirava, Matheus Deixa eu ver se tá pra mostrar Vou louco Abri uma caixa Meu Ah, não Fui acreditando Fui acreditando Eu sei que o moleque Abriu uma caixa Sem querer Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Mano 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 Eu ganhei um cinde, velho Abriu sem querer, velho Mano 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 Que que é isso, mano Mano Mano, eu não acredito nisso, velho Eu não acredito, mano Meu coração tá disparando, velho Mano, como assim, velho Eu abri uma caixa sem querer Eu apertei aqui, ó Nessa parada aqui Pra ver os comentários Mano, eu não acredito Que cagada, velho Que cagada, velho Mano, que que é isso, velho Que que tá acontecendo, mano Ô, louco, bicho Mano, que cagada, velho Mano, como assim? Mano, não é possível Olha, ainda falta o Mr. P Que é místico, tá ligado? Eu ganhei o cinde, velho Valeu, Felipe Game É um real, mano Muito obrigado Valeu mesmo, mano Valeu mesmo Obrigadão Obrigadão Deixa eu ver aqui Um like no meu vídeo Eu tenho sorte E olha Eu ganhei a pena Isso, galera Isso 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 Que vida Galera Só falta o rico Só falta o rico Só falta o rico Mano Sofá Bom, gente Eu consegui aqui, ó Dezenove caixas Super céu Super céu Aqui, ó Tu vou abrir outra Meus anjos Vem aqui com a tia Deixa eu falar Vocês tem que valorizar mais Quem faz challenge, meus amores É um trabalho do cão Outras caixas Uma, mão do céu Qualquer Star Power Galera, me desculpa Pela propaganda Que apareceu Não foi minha intenção É propaganda Do YouTube Mesmo Caraca Nossa Super céu Nossa Assim se me matou Nossa, super céu Finalmente Obrigado Não Não, véi A super céu Pede É que a gente A gente fica com raiva dela Fica triste Não, super céu Me desculpa Agora entendi por quê Mas muito obrigado Não Finalmente Não, super céu Não Muito obrigado Super céu Finalmente Finalmente, véi Na moral Não, cara Eu tô feliz Não Tô muito Não Não, não Gente, eu tô feliz Agora Não Não foi à toa Vamos ver se tá power Tudo bem Não Não, não Não, não Super céu Super céu Super céu Super céu Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Não, super céu Muito obrigado Acabei de ter te ouvido Pua agora Na moral Os braços que eu deixo primeiro Os segundos que eu deixo Primeiro que nem recebeu Recebe Não, super céu Obrigado Super céu Não Não, não Na moral Obrigado Max é do Max É isso aí, caraca Caixinhas, vem caixinhas Vem caixinhas Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Cadê, cadê Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê, opa Será que tá aqui? Opa, ainda não Ainda não Vamos lá Continuando a busca aqui, né Velho Cadê, cadê, cadê Onde que está? Onde que está? Ó, de onde? Ooooooo Ooooo Tu não acredita O Spike, velho Nossa, velho Segura essa, malandro Segura essa, velho Olha só quem que veio Pra nós aqui Nosso queridíssimo Spike, velho Spike, nossa, velho Tô falando, galera Tem que acreditar, velho Não pode desacreditar, não Porque olha só Já temos nosso Spike Aqui na conta Vamos abrir mais essas caixinhas Nossa, velho Não consigo nem acreditar Que veio o Spike Mano do céu, velho Mano do céu Olha só Quem disse que não funcionou Quem disse que não funciona a sorte A sorte tá do nosso lado, né Queridão A sorte tá do nosso lado E hoje a gente conseguiu Já vou dar abertura nessa primeira caixa NU Vem a Mexe Vem a Mexe Vem a Mexe NU Vem a Mexe NU Vem a Mexe NU 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 Vem lá NU 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 Deixa eu tirar a print Mentira NU Meu Deus, mano Ô, velho Acabou de ganhar a tara, mano Que cagada, velho Vou abrir isso aqui Só pra tentar o pai Ah, peraí que eu perdi o fome Me esquina Me esquina Galera, eu estupo a colou Tô começando a abrir já Pé Mil Purple Vem lá Vem lá Dificio Vem Lider Mel 130 E Por Vem lá Giret Dos Vem lá Vem bat Vem Divino Ve Galera, vai deixando um like e se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo reagindo ao do Rob e Dalloclash. Então, falou. Fui